Você diz, Senhor, sinto que estou perdido e não sei para onde ir. Estou desanimado e não consigo encontrar o caminho certo na minha vida. Deus responde, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Você diz, Deus, sinto que não sou bom o suficiente. Sinto que minhas falhas me impedem de ser amado e aceito por ti. Deus responde, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Você diz, Senhor, sinto que estou lutando sozinho contra minhas dificuldades. Sinto que ninguém entende o que estou passando. Deus responde, Eu sou contigo e te guardarei por onde quer que andares. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Você diz, Deus, estou enfrentando um desafio impossível. Parece que não há saída e que tudo está perdido. Deus responde, Para o homem é impossível, Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Você diz, Senhor, estou com medo do futuro e do desconhecido. Não sei o que vai acontecer comigo e com aqueles que amo. Deus responde, Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Você diz, Senhor, estou enfrentando uma dor tão grande que não sei como suportá-la. Sinto que meu coração está partido e que nunca mais serei feliz. Deus responde, O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34 e 18. Você diz, Deus, sinto que falhei com as pessoas que amo. Sinto-me culpado e envergonhado do que fiz. Deus responde, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João capítulo 1, versículo 9. Você diz, Senhor, estou cansado de lutar. Deus responde, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28. Se essas mensagens de Deus tocam o seu coração, curta o vídeo e comente amém.